Para você instalar o plugin, deixa eu te mostrar aqui como que você vai fazer. Depois que você adquirir o plugin, você vai receber dois e-mails. Um e-mail da Hotmart avisando que a sua transação foi concluída. E ali vai ter todo o código, aquele HP normal padrão da Hotmart. E você vai receber o link de acesso da plataforma externa, que é a plataforma da Nodes. Que agora você tem o acesso aqui a uma área de membros. Você vai ter o link ali com a sua senha, com o seu login, a sua senha. E você vai acessar essa área de membros aqui. Você vai clicar aqui no SuperPressel 2.0. Você vai ter esse módulo aqui, como instalar e ativar o SuperPressel. Você vai clicar nele. E aí aqui a gente tem, clica aqui para baixar o SuperPressel. E clica aqui para ativar a licença. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o plugin para a gente colocar ele no WordPress. Você vai clicar nessa página e aí vai ficar aqui carregando. Mas ele já vai ficar baixando aqui. Mesmo depois dele terminar o download, essa página vai continuar aqui carregando. Você pode fechar tranquilamente. O plugin já vai estar disponível lá na sua página de downloads para você instalar no WordPress. Aí você aqui dentro do WordPress, você vem aqui em plugins, adicionar novo. Você vai clicar aqui em enviar plugin. Escolher ficheiro. E você vai encontrar o arquivo que você acabou de baixar. Que é esse aqui, o SuperPressel que está compactado. Você vai clicar, vai selecionar aqui em abrir. Instalar agora. E depois você vai clicar em ativar. Isso é para a gente ativar o SuperPressel aqui dentro do WordPress. Instalar o plugin. Aí ele vai aparecer aqui no canto esquerdo. Você vai clicar nesse nomezinho mesmo aqui. Nessa aba aqui mesmo. E ele vai ter o botão aqui para você ativar a sua licença. Como que você pega a licença? Aqui na nossa área de membros, você tem a opção aqui. Clica aqui para ativar a licença. Você vai clicar. E aqui você vai colar o seu código da transação. Que é o HP. Naquele primeiro e-mail da Hotmart. Ela vai te enviar um código. Que é o número da sua compra. Você vai colar aqui o código. E clicar aqui em ver licença. Vai ser exibido para você então um código aqui logo abaixo. Que é o código da sua licença. Você vai voltar aqui no SuperPressel. E aí você vai colar a sua licença aqui. Vai ter um botão aqui, ativar a licença. O meu já está ativado. Por isso que não aparece. Mas você vai clicar em ativar a licença. Colar o seu código. E ativar o plugin. Aí sim você pode usar na sua estrutura. No seu domínio. E começar a criar suas páginas Pressel. Então se você ainda não tem o SuperPressel. Agora ele está muito melhor. Eu recomendo muito que você utilize aí nas suas campanhas. Aqui na descrição. E no primeiro comentário. Você tem o meu cupom de desconto exclusivo. Para você economizar 20% no plugin. Deixa a curtida. Se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar também mais vídeos aqui logo abaixo. E no final da tela. Para você continuar assistindo. Sobre o Superlinks. Que você tem uma estrutura completa. Para trabalhar de forma altamente profissional. Como afiliado. Eu fico esperando então. Lá no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.